Bom dia, Pericles. Olá, Tiago. Tudo bom? Tudo bem. Primeiro final de semana de 2018. E o que a agenda do Pericles aí reserva para os nossos telespectadores? Tiago, a ressaca do Réveillon tem muita coisa. Tem pagode, tem swingueira, tem forró. Eu sei que você gosta de pagode também, né? Tem pagode. Pagode é bom. Pois vamos lá. Eu começo falando do Resenha, que tem grupo do Frajola hoje a partir das 9 horas da noite. Amanhã, lá no Resenha, tem forró de boa a partir das 9 horas e no domingo tem e-show a partir das 6 horas lá no Resenha. Na sequência, a gente vai ver o ar livre. Hoje tem Naldo Oliveira e amanhã tem Danilo Rudá. E lá no seu boteco, hoje tem Emerson Moreno e banda a partir das 9 horas. Amanhã tem Frank Muniz abrindo a programação a partir das 3 horas e depois tem Rafael Diniz às 9 horas da noite. No domingo, aí o primeiro grito de carnaval lá do seu boteco tem vando do trombone a partir das 3 horas e depois tem 100% só para sambar. E a gente vai ver aí agora o Shoptime. Hoje tem Martini Cadillac a partir das 9 horas da noite e amanhã tem Naldo Oliveira. E agora, na programação do Espeto e Panela, tem forró de boa hoje a partir das 9 horas. Grupo do Frajola, amanhã abrindo a programação aí lá do Espeto e Panela a partir das 5 horas e depois tem Doce e Ilusão. E agora a gente vê aí o Texano, que hoje tem Reizinho e McLean e amanhã tem Doce e Ilusão e Lili Araújo. Na sequência, a gente vê o boteco. Hoje tem Top Gun a partir das 10 horas da noite. Amanhã tem Jean Nogueira a partir das 2 horas. E depois tem Reizinho e McLean e também ainda Banda Vinil. E no domingo, lá no boteco, tem Léo Cachorrão a partir das 5 horas da tarde. No Nashville, hoje tem Entre Amigos a partir das 8 horas. Depois tem Ícaro na medida. Amanhã tem Banda do Elefante, Vando do Trombone e também Pepe Júnior aí no primeiro grito de carnaval lá do Nashville. E no domingo tem Grupo do Frajola e Léo Cachorrão. E agora a gente vê aí o Texas. Hoje tem Lucas Felipe. Amanhã tem o Grupo Sem Censura, Dudu Nogueira e Thalia Ferreira. E agora a gente vai ver aí o Moinho de Pedra. Tem Grupo CDL neste sábado a partir de 1 hora. E à noite tem Mariana Carvalho. E agora, Thiago, lá no fundo de quintal também uma programação bem bacana que é a Banda Bandida. Nesse final de semana. Nesse final de semana já começa com o curso. O carnaval já começou, Pepe. Já começou, Thiago. Esse ano foi antecipado aí já no começo de fevereiro. E aí a Banda Bandida amanhã já vai ser o curso. Vai circular ali pelas principais ruas do centro. E aí a concentração a partir das 4 horas com a Banda Nossa Prata ali na 24 de janeiro. E aí no Cantinho do Faustino também nesse sábado tem a partir do meio-dia samba no Correio. E para finalizar, no Parque da Cidadania neste domingo, uma dica também bacana. É o Dia de Reis e aí é comemorado aí com vários reisados se apresentando. A partir das 6 horas tem o reisado Boa Estrela, os Reis de Ouro, Candeeiro Cultural e também Valor de Pi nessa programação que é aberta à população, Thiago. É aí, programação para todo gosto para o primeiro final de semana de 2018. Muito obrigado, Pepe. Eu que agradeço, Thiago. Um final de semana. Para você também. Até sexta que vem, se Deus quiser. A gente se encontra.